No vídeo de hoje, iremos falar sobre Sérgio Ramos e Akin Fênula, conhecido como um dos jogadores de futebol mais fortes do mundo. Sérgio Ramos acabou fazendo algo que o deixou muito irritado. Quer saber o que aconteceu? Fica por aí e vamos nessa! Sérgio Ramos é um dos melhores zagueiros da história do futebol e também do Clube Real Madrid. O craque é conhecido por sua liderança em campo, comprometimento, por seus gols de cabeça e também por suas faltas. E aí chegamos no assunto desse vídeo, faltas. Mas antes disso, só vou deixar avisado aqui que tá rolando um sorteio no nosso Instagram. Corre no primeiro link da descrição depois que você assistir esse vídeo. Sabemos que quando se trata de rivalidade e de um jogo importante, o camisa 4 do Real Madrid não mede esforços para ir com tudo pra dentro de campo. E bem, como isso acontece em quase todos os jogos dele, na final da Champions League não foi diferente. E um cara que lembra muito bem disso é o Mohamed Salah, que Sérgio Ramos simplesmente lesionou ele durante a partida. O Real Madrid saiu campeão por 3x1 naquela final, mas isso acabou saindo um pouco mal para o Sérgio Ramos. O nome dele começou a aparecer na mídia como um dos vilões do jogo por ter feito aquilo com o Salah. E também começou a sofrer muito hate em suas redes sociais. Realmente, se aquela falta foi intencional, Sérgio Ramos mandou muito mal. Mas onde que entra o Akin Femma nessa história toda? Bem, Akin Femma é um gigante de 37 anos, 1,85 de altura e mais de 100 quilos. E além de tudo isso, torcedor do Liverpool. Então você consegue imaginar o quão bravo ele ficou com o Sérgio Ramos depois que ele fez aquilo com o Salah? É, se você não consegue imaginar, podemos te contar. Akin Femma ficou tão bravo com tudo aquilo que resolveu postar um vídeo ameaçando o Sérgio Ramos. Dá uma olhada. Ais, so it's been a week since the Champions League final, and I just got back off holiday. See, Sérgio Ramos, not only did you take out my man Mo Salah, but now I'm hearing you put Karius in concussion. Look, brother, I ain't never, ever going to play against you, because I ain't never, ever going to make it to the Champions League, and you're lucky. But if I did... But... Oi! That's what would have been! Mas, e aí? Será que Sérgio Ramos vai tomar mais cuidado na próxima vez que for enfrentar o Liverpool? Bem, o que basta é a gente esperar o próximo confronto. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like, porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri